Galera, bem-vindos a mais um vídeo diretamente de São José do Rio Preto, onde eu estou com grande pena mais uma vez para mostrar, inclusive, o que está acontecendo aqui hoje. Hoje está acontecendo há quatro meses. Hoje, depois de um tempão que a gente está aqui, a gente vai dar um giro na oficina e mostrar tudo o que está acontecendo. E sabe por que eu fiz a brincadeira de começar com o guincho? Porque o guincho é um dos produtos que é da própria pena, não é? Isso. Esse guincho é de marca nossa, é fabricado na China, como a maioria das coisas que a gente conhece. Como quase tudo. Então, caixa de câmbio, embreagem, caixa de solenóide, isso aqui foram coisas que a gente escolheu em particular para o nosso projeto. Então, a galera, tem guincho no mercado? Tem. Mas esse aqui, com essa caixa, com isso aqui, particularidades nossas de conector em todos os fios para a gente adaptar no carro e tal, só no nosso da Pena Food. Então, vamos dar uma olhada. O que está fazendo nessa caminhonete? Ela veio só para colocar o guincho, não? Então, esse carro está colocando para-choque, kit de proteção e guincho. Então, aqui a gente está com a base de guincho do para-choque. Esse carro já vai ancorado aqui na longarina. Pena, deixa eu fazer uma pergunta. Até falando, quando você coloca uma base de guincho dessa, quando você coloca um para-choque dianteiro desse, você deixa a frente do carro muito mais rígida do que era. E também, você protege muito mais a frente contra a pancada, né? Com certeza, com certeza. Para você ver, aqui, esses dois parafusinhos são parafusados àquela alma original. Sim. E a alma é uma estrutura deformável para absorção de impacto, né? Só que ela deforma. Ao deformar, ela puxa a ponta da longarina e ela amassa tudo que tem para trás. Posso te falar uma coisa? Eu adoro Toyota, eu adoro Hilux, mas a galera do canal já sabe. Eu já peguei Hilux, da longarina está dobrado tipo 90 graus e o airbag não dispara. Quando você coloca uma frente dessa mais resistente, muda alguma coisa em relação ao sistema de airbag, por exemplo? Então, não. Por quê? O que vai acontecer? Eu não mudo nada porque eu não alterei o sistema de airbag em si. Mas o carro tem uma estrutura que é menos deformável, certo? Certo. Se ela deforma menos, eu tenho uma maior transferência de carga para a estrutura, consequentemente eu tenho uma desaceleração maior. Desacelerando mais rápido, ele tem uma tendência de disparar mais. mais fácil. Mas assim, eu já dei PT de frente no carro que bateu. Eu estava, esses tempos atrás, ano passado, estava na rua, entrou um cara na contramão, bateu de frente comigo, não fez quase nada no meu carro. O airbag não estourou, obviamente, porque não fez realmente quase nada. O outro carro eu passei praticamente por cima, destruiu o carro e assim, eu saí andando. O que mais tem acontecendo aqui hoje? Essa daqui, tem alguma coisa de lift também? Esse carro está mais alto, não está? Ou é impressão minha? Essa está com lift de suspensão já. Está com lift também? Sim. Quantas polegadas a gente consegue colocar nesse tipo de suspensão? Duas polegadas. Não coloco mais que isso para não forçar pivô, terminal, homocinética e tudo isso. Mas já fica bem, mas a Hilux já é um carro gostoso, já é um carro legal. Esse carro aqui, ontem, tem uma outra SW ali, estava uma do lado da outra, uma com lift e uma sem lift. Cara, dá uma diferença gritante. Por quê? Duas polegadas parece pouco, mas na hora que você põe o pneu, a gente está falando já de quase 4 polegadas total. É isso aqui de diferença. É de muito. E aí, a hora que a gente coloca o para-choque, que o original vem aqui e o nosso vem aqui, você dá uma imponência no carro, o carro fica muito maior. Você quer fazer um comparativo? Eu gravei quando foi uma Pajero TR4, até de um amigo meu, para colocar um lift na oficina. A minha tem um lift de 2 polegadas e mais pneu e a dele veio o original. Meu, você pega uma diferença ali absurda, na Pajerinho TR4 que é um carro pequeno, então faz uma baita diferença. O que está fazendo na outra, você falou? Na outra, ela já está com o para-choque dianteiro, a gente está fazendo aqui um para-choque traseiro, que esse é lançamento. Então, essa é a segunda caminhonete que a gente faz com esse para-choque. Meu, vocês fizeram o para-choque traseiro dividido em polanha e na parte central. Sim, por quê? Esse carro tem uma estrutura muito fina aqui e uma muito larga aqui. Se eu fizesse uma peça só, ele ia ficar mole. Então, o que eu fiz? Esse cara aqui é onde tem transferência de carga, eu tenho ponto de ancoragem e eu tenho engate. Então, ele é ancorado na longarina. E esse outro cara aqui é mais um acabamento? Esse é um acabamento para tampar a lataria, então ele é ancorado direto na lata. Então, vai os suportes aqui e aqui. Você tira o guia, aí nessa lateral, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Você tira o guiazinho que vai aqui, que é o de plástico. É, e eu coloco esse cara aqui. Aquele que geralmente desalinha o para-choque, tira fora e coloca esse de metal. É um guia de metal, ele vai preso aqui. A gente já pôs as porcas ribites, então ele prende em dois furos. A gente faz o terceiro furo aqui e parafusa o para-choque, tanto aqui quanto aqui embaixo. E quando a pessoa compra o para-choque, por exemplo, o kit, já vem o suporte junto. Vem tudo junto. Isso daqui é uma coisa que o cara consegue fazer mais fácil do que fazer um lift de suspensão e tal. Sim, sim, sim. É mais simples, mas eu também não recomendo fazer em casa, porque tem que ter conhecimento. A gente sabe que os carros não são idênticos entre si, todos são diferentes. Olha o capricho do acabamento que nosso amigo está montando. Desculpa atrapalhar o seu trabalho. Mas, meu, coloca uma borrachinha de acabamento, que ela vai ficar ali, próxima ali à lanterna. Aqui na lateral também, quer dizer, o para-choque além de ficar parrudo, forte, tem o furo do sensor de estacionamento. Tem todo o detalhe, parece um para-choque de plástico, mas, meu, não é de plástico não. Olha a bitola da chapa. Dá uma olhada. E aqui, a gente tem o ponto de ancoragem traseiro, a gente tem sensor de estacionamento, o lugar da tomada para ficar elevado para não arrancar. Geralmente os engates têm a tomada aqui, que a primeira coisa que pega, ele quebra. Então, a gente tem aqui o engate que tem opção de ponteira, a gente tem várias opções de ponteira. Removível e tal. Removível com várias alturas, opções de gancho, até degrau para se você... Dependendo da carreta, né? É. E o sensor de ré. Então, assim, já tem completinho aí tudo aqui. Aqui já está com o ledzinho. O original ele vai vir assim. Fechadinho. Com a tampinha. Se você quiser o led, tem o led como opcional. Puta, fica bonito, hein? Daqui a pouco a gente vai vir mostrar esse para-choque que montar. Vamos montar poleno de um lado, a gente vai vir mostrar para vocês. Mas vamos continuar rodando. O que tem mais aqui acontecendo? Meu, tem um dojão aqui. Os dojão do Badolato. Que ele tinha um dojão desse V8, gasolina. Então, esse dojão, ele já é um pouco mais novo, né? Ele é o original Percão, né? Ele é o Percão. E ele veio só para fazer lift de suspensão, a priori, né? Só veio para fazer lift de suspensão? É. Ah, tá. Ou a ideia inicial era para ver. Ah, tá bom. Inicial era lift de suspensão. E aí, o que a gente fez? O chassi do carro estava muito danificado, estava podre. Então, daqui para trás, nós vamos trocar a longarina do carro, fazer tudo novo. Aí, vamos fazer suspensão. Agora, a gente está desmontando. Vamos mandar isso aqui para o jateamento e funilaria. Vai fazer a funilaria toda do zero. A gente vai restaurar o carro inteiro, montando ela já bem maior. Vamos fazer ela continuar, vai continuar a dual ali, né? Filipado, com uma caçamba de caminhonete, para-choques novos e tal. Vai ficar inteiro zero, com interior novo, elétrica nova, tudo novo. Se ligaram? Se ligaram o que está acontecendo aqui? Ah, vocês estão achando que é a pena? Não, só faz para-choque de ferro. Dá uma olhada no que está acontecendo aqui, galera. Mostra a frente da Dodge aqui, Fernando, por favor. Acho que já está até desmontado o bichão aí. Meu, eu quero ver esse carro quando estiver pronto, hein? Não, vai ficar mal. Me chama que eu volto aqui de novo. Vai ficar show de bola. Esse para-choque foi quando você começou a fazer o trabalho de solda? É, esse eu aprendi. Não, acho que nem quando eu aprendi era assim. F1000 ou é... Não, Texas Edition é mais um emblema do que outra coisa, né? É F1000 mesmo. Modelo... É, essa é uma F1000, originalmente HSD, né? 2.5. Então a gente colocou, inicialmente a ideia era por kit lift de suspensão e agora a gente está trocando o conjunto mecânico dela, né? Então a gente está colocando um motor de Dodge Ram das antigas aí, um ISB bomba mecânica com câmbio de F250 e diferencial de F250. Tá bom, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Que diabo acontece que o cliente vem aqui para fazer um lift de suspensão e troca motor e troca tudo? O que você faz com os caras? Então, eu tenho um segredinho, cara. Eu tenho uma isca, eu estaciono a isca ali fora, que é um vagão de trem branco. E assim... É Titanic, é Titanic. Então a galera geralmente pergunta, ah cara, eu quero levantar, mas não sei, eu queria o carro um pouco mais forte, eu levo para dar uma volta na mascote e falo, ó, tem uma receita que é muito legal. Se você quiser, geralmente... Dá certo. Dá certo. É, deu para perceber. Mas se você só levanta o carro, vai, vamos colocar que a F1000 veio aqui para você levantar, você vai colocar um conjunto de pneu e roda mais pesado, vai capar mais o carro, né? Sim. Então acaba sendo um segundo estágio o cara já fazer uma mecânica. Sim, é que assim, na F250, vamos falar, ah, a F250 é sprint, por exemplo. Lá tem um motorzão que é para puxar peso e tal, mas é um carro que não tem muita velocidade final, né? Sim. Então assim, a hora que você coloca um pneuzão, você perde um pouco de saída, mas você ganha em relação ao final. Então assim, como esses carros são feitos para levar carga, a maioria das caminhadas são feitas para levar peso. Então ela tem uma primeira e segunda bem reduzida e depois que ela encheu a turbina ela vai embora, né? Então acaba ficando mais gostoso até você colocar. Obviamente se você pegar, por exemplo, ah, eu tive uma Ranger lá, a 4 cilindros flex, cara, coloquei um 35 ali e só saía fritando a embreagem, só que depois ia embora também. Você trocava a embreagem a cada 3 meses, porque, meu, ela já é meio morta. Você coloca uns pneus grandes então, nossa senhora. Tipo assim, para sair em subida, não saía, porque você tinha que mandar giro e soltar a embreagem, o negócio é só cantar o pneu. O que mais temos aqui acontecendo? Ah, vou te dar uma dica de embreagem, se for o caso, quando a próxima vez você precisar. Você não vai montar uma Ranger com pneu 35, mecânica flex, mas daí usa a embreagem da Ceramic Power, que o Patrisson manda bem pra caramba pra nós. Boa. Bom, aqui... Bom, meu, vem muito jipe aqui, né? A gente está falando de picape, mas a galera de off-road faz isso para poder se divertir mais com o carro, não só para a estética, né? É, esse caso aqui é um caso bem específico até, que vai ser usado para os dois. Esse aqui é de um veterinário que usa na região do Mato Grosso, ali, Pantanal. Então ele usa para trabalhar e brincar. Então assim, esse carro, o que a gente aproveitou dele? A longarina e a fibra. A fibra nem toda ela, né? É. Nem toda ela. Tirou uns pedacinhos, mas a gente vai refazer aí, né? Que é para... Como a gente chegou o eixo aqui, seis polegadas para trás... Você encostou ela, meu, você sobe com ela na parede, né? Porque você acabou com o ângulo de saída dela, não tem problema nenhum. Então a ideia é exatamente essa, só que a gente tem um powertrain muito mais comprido. Então esse carro chegou aqui rodando com a mecânica 3.0 NGD, Power Stroke. Nós tiramos, colocamos um seis cilindros MWM, com preparação da IG Diesel, câmbio de F250, uma caixa de tração Atlas. Nisso o powertrain fica muito comprido. E eu vou ter um cardãzinho minúsculo. Sim. Junto com isso, coloquei um par de eixos de Dodge Ram. O pinhão ali é muito comprido, então eu teria que deslocar esse eixo... Você ia ter um cardã de um palmo, assim? Menos de um palmo deu. Menos de um palmo? Eu joguei o eixo para trás para a gente ganhar também em medida de entre-eixos. A gente sabe que entre-eixos eu ganho mais estabilidade, né? Claro que eu vou perder em ângulo aqui, né? Para passar em morro. Mas assim, eu ganho em dirigibilidade, o carro fica mais na mão. E eu também consigo fazer um cardã aceitável o tamanho, né? Eu brinquei da parte da fibra, porque a unidade que a gente está da Tonimec... A antiga, inclusive, a gente começou lá em 2000, 2001, e do lado tinha uma concessionária troller. Você ia na Tonimec há 20 e tantos anos atrás, tinha 40 trollers lá dentro. E é o melhor cara para você ter em oficina de pintura. Porque, meu, o cara vai para a trilha, rala de novo, tomba, vem, pinta de novo. Tinha carro lá que a gente pintava duas, três vezes, tipo, ao longo de seis meses, assim. Então aqui, ó, já está com o sprint ali, suspensão nova, já está com o eixo no lugar, a gente fez os links novos, suporte de mola novo, aí a gente está fazendo a geometria da barra panhard nova, com o prato, barra de direção, estamos fazendo tudo, tudo. Teve que diminuir o cárter para ter espaço para o eixo trabalhar. Então assim, é um projeto inteiro feito. Ficou bastante, troller? Por que, meu, depois da... Bem pouco. Bem pouco. Porque depois da saída da Ford, tipo, a troller ficou meio que, meu, abandonada, né? É. O pessoal ainda teve a... A pessoa comprou a última safra de troller, ficou meio P da vida, porque isso daqui faz uma geração de pessoas, né? O pessoal que gosta de trilha, adora troller, né? Sim, sim. O que mais tem aqui, além dos trollers? Então, temos essa F75, que está aqui. Essa não. É, não tem muita nenhuma. Temos 30% dela? É, menos, eu acho. 20% dela? Menos. Então, a gente desmontou ela inteira, chegou um carro para a reforma total. A gente desmontou ela toda, jateou inteira, jateou o chassi. Já está no wash primer, ó. O verdinho aqui é o wash primer para não dar oxidação. Então, a gente jateou o chassi dela, jogou o wash primer. A lata dela foi toda para a funilaria. Então, a gente vai alongar a cabine para ter mais espaço para trabalhar. O dono dela é mais ou menos do meu tamanho, então ele não é confortável. A F75 é tipo, como é que chama, os velotrols? Meu, o volante fica no meio da perna, né? É, e fica muito desconfortável. Então, assim, ele falou que queria conforto. Falei, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar espaço para você. Você dirigir o carro assim, com a perna assim, é horrível. Mas, meu, você está alongando a cabine mesmo? A cabine. Cabine, porta, tudo? Porque a porta dela também é minúscula. Daí a gente foi comparar com a porta de um carro normal. normal, a porta da F75 é tipo, 60% de uma porta de um carro normal. Olha, eu queria conhecer até essa funilaria que faz o serviço para vocês. Aí, não, a gente pode ir lá. Ah, não, mas eu queria ver, alongar a porta, alongar a cabine. Como é que está essa F75 lá? Nem começou. Ah, então. Todo dia a gente volta. Todo dia a gente volta, a gente marca de conhecer lá. Aí, esse carro aqui, então, está lá. A gente já fez aqui. A gente tirou toda a parte de reforço. O chassi estava muito podre. Então, assim, a gente vai... É, não tem travessa nenhuma, né? Tirou tudo. A gente desenhou esse chassi inteiro em 3D. Projetamos todo o encaixotamento do chassi em 3D. Então, está cortando e dobrando lá. A gente vai por esse cara aqui. Vamos alongar o chassi, porque vai alongar a cabine, alonga o chassi. Então, a gente já vai alongar, reforçar, tirar os podres. E aqui, eu vou colocar aquela mesma suspensão de mola aqui. Então, aqui, ó. Você vai colocar o eixo dianteiro das 4x4. Isso. Então, aqui, ó. Já está com um prato de mola original de F1000, que a gente comprou novo. Vou pôr o prato de mola. Vou pôr mola helicoidal. Vamos trocar o sistema de caixa de direção. Restaurar o carro inteiro. Daqui vem um motor USB 4 cilindros da F250 chipado. Do céu, cara. Então, vai ter um motor USB 4 cilindros chipado. Uns 250 cavalos, mais ou menos. E a C35, ela é pequenininha, mano. Ela é leve, né? Cara, esse carro tem um vídeo de eu dando um borrachão com ela com 4 cilindros aqui. Ela é leve pra faceta. Agora você imagina com o USB. Nossa Senhora. Então, assim, vai ficar um negócio ignorante, mas a gente quer conforto. Então, vamos fazer elétrica do zero. Vamos pôr rádio, estofamento, tudo novinho. Vai fazer um carro assim. Nós vamos fazer um carro velho novo. Você tem conteúdo disso no canal da Pena? Tem. Tipo dessa evolução de tudo? Sim, sim. Tem. A gente não queria tanto conteúdo, mas tem bastante coisa lá. Vou deixar aqui no link, aqui de cima. Porque, meu, vocês fazem uns trabalhos tão diferenciados que tem que mostrar a evolução de tudo. Sim, sim. Puta, é legal pra caceta. Que mais? Esse cara aqui, essa F-250 é uma 4x2 MWM. Vamos ver, eu vou saber o que ela tá fazendo. Fui na área, alongar a caçamba, chassi. Já alongou, né? Já alongou. Poliureia na caçamba, já fez. Alongou o chicote traseiro, já fez. Instalação, suspensão dianteira, kit de transformação. Ela era uma 4x2 e tá virando uma 4x4. 4x4, isso. Tá. O que mais? Disco de embreagem, estreia mais grossa, Eton 6 marchas. É, vamos trocar o câmbio ZF por um Eton 6 marchas, porque ele queria um melhor escalonamento de marchas. Entendi. Então, o Eton tem a primeira mais curta e a sexta mais longa. Então, a gente vai escalonar melhor as marchas. Primeira nem usa isso aqui, né? Nem usa, mas se você for arrastar carreta... Você precisa dela pra sair do lugar, né? Então, a minha, até, nós vamos falar sobre isso no projeto da sua, que é o escalonamento daquele câmbio ali. Que é uma primeira e segunda pra arrastar peso mesmo. Então, a minha, eu fiz uma carreta ali, comprei uma carreta, né? Bem grandona, que, pra você ter uma ideia, a minha carreta pode levar a mascote em cima. E aí... Pode levar, você consegue puxar 5 toneladas. É. A carreta mais a mascote em cima. É, então assim... A gente tem uma caminhonete que tem capacidade de puxar a carga, né? E a ideia é essa. Então, agora com a carreta a gente pode ir buscar, trazer os projetos pra lá e pra cá. E eu fiz ela porque a gente já fez umas 3 ou 4 F300, porque é do tamanho da minha. Tá. Então, toda hora estamos pra lá e pra cá com os carros grandes, né? E aí, por exemplo, ah, eu tô numa cidade, vou buscar o negócio, preciso arrancar a minha subida. Como é que eu arranco se eu não tiver uma relação de marcha boa? Então, você tem que dar a primeira pra... A primeira bem reduzida, a segunda melhor e depois que tá na rodovia... Joga a sexta e vai embora. Sexta e vai embora. Joga a sexta e acabou. Eu vi ali também, para-choque dianteiro, para-choque traseiro, meu, tá fazendo ela toda? Tudo, tudo, tudo. E essa 250 aqui, eu tô vendo que já é uma 4x4, motor fora, que motor que é esse? Esse é um Cume 5.9 USB. 5.9, isso daqui é das RAM antigas, né? Não, esse é o mesmo da RAM antiga, né? Mas esse cara é do cargo, porque ele é distribuição traseira. Certo. Então, essa caminhada já estava alta, assim. A gente fez anteriormente, né? Uma outra vez. É toda levantada aqui por vocês. Isso. A gente fez o projeto dela alguns meses atrás. E daí, na ocasião, eu até falei, ó, vamos trocar o motor, tá? Não, vou curtir o carro um pouco. Eu acho que até fez certo. Curtiu o carro um pouco lá, o motor abriu o bico, mandou pra gente de novo. Então, pegamos esse motor aqui, abrimos, fizemos tudo do zero. Então, o motor é retificado inteirinho. Inteiro. Estamos montando, reprogramadinho, uns 400 cavalos aí. Vamos pôr de volta. Já, lá pra cima. E tchau. Mudança de motor, suspensão. O cara fez em etapas. Legal, aqui ele tá colocando uma mesa pra guincho também. Sim, sim. É, esse é projeto novo que a gente tá desenvolvendo aqui pra um outro cliente, no caso, que a gente tá aproveitando o carro aqui, que quer o guincho e o para-choque original. Ah, tá. Esse daqui, então, não é pra essa. Você tá aproveitando ela só pra fazer medida e tal. Essa mesa de guincho vai caber no para-choque cromado e tudo? Cromado. É mesmo? E isso aqui sai ali naquele vão do cromado. No buraco da coisa. Porra. Então, assim, cara, tudo quanto é produto que você pensar que for de chapa de aço que deve fazer, a gente faz. Eu só preciso do carro. O aço é bom por conta disso, né, mano? É maleável. Você constrói o que você quiser. E quando chega alguma coisa que não tem no mercado nacional, e aí, como é que faz? Manda pra cá. Tipo essa. Então, essa aqui chegou. Inicialmente, ele mandou a foto e falou, ó, quero fazer essa caminhonete e um projeto gringo. Pode abrir aqui? Pode. Eu não sei se tá aberto. O carro é zero. Nossa, mano, o carro é zero mesmo. Isso é uma F-150. Super cab. Estendida. Que ano que é isso aqui? 80 alguma coisa? 79. 79? É. Ela é V8 Big Block e gasolina. Então... E ela veio pra fazer? Suspensão. Então, o que a gente tá fazendo? Suspensão de 8 polegadas, com braço longo, vamos pôr pneu, pneu 37, roda. Entregar o carro aí, rodando. Então, aí, a suspensão já tá... Essa é uma suspensão que a gente não tinha, a gente tinha até 6 polegadas, mas a gente não tinha a opção do braço longo, né? Como a gente queria fazer um projeto mais imponente e tal, então a gente fez um braço inteiro no ovo, feito do zero, testou, desenvolvemos esse kit, vamos pôr o kit de suspensão, pneu, roda e lá o kit de barra de tração, né? Que ela vai ficar com aqueles dois braçãs embaixo. Com os braçãs traseiros, pra questão do... Isso, exatamente. Nossa, olha o tamanho da caçamba disso, meu, que caminhonete linda. Ela vai ficar dessa altura que ela tá assim? Não. Aqui, ó, dá pra ver que o cubo de roda tá um pouco mais pra baixo ali e tal. E ela tá sem os calços traseiros, porque a gente tirou pra... acho que ia pra pintar, né? Porque montou primeiro o carro, depois vai fazer. Entendi. Assim, ela ainda vai subir aqui uns 10 centímetros. 10 centímetros. Meu, eu vou te falar que eu acho que não tem o que... o que alguém queira transformar numa caminhonete que a pena não faz. E isso daqui é o que tá rolando hoje aqui na pena. No canal deles no YouTube, mostra muito mais do que isso daqui. Isso daqui eu tô dando um spoiler pra vocês, a gente veio aqui pra fazer vários vídeos, então eu tô mostrando isso daqui, eu vou fazer um outro vídeo também, depois mostrando a parte de fabricação de para-choque de ferro, que eu acho que deve ser um dos itens mais procurados aí, né? Então, a galera que tem dúvida, começa a seguir lá a pena off-road em todas as mídias e a gente vai se despedindo, valeu? Pena. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, mais uma vez. Da próxima vez, vocês vão acompanhar a parte de fabricação de para-choque de ferro. Um grande abraço, até o próximo. Tchau. Valeu, galera. Falou. Bom, galera, o vídeo acabou, mas eu não esqueci de mostrar, não. Eles estão terminando de colocar a polanha aqui no lugar, vem de pertinho, vem de pertinho. Dá uma olhada no detalhe até do vão de roda aqui, o alargador, tem um desenho aqui no para-choque também. Então, se você olhar assim, meio de relance, você fala, meu, você não fala que esse para-choque é de chapa, de ferro, de asso, parece que é um para-choque de plástico moldado. Coisa linda. E aí A CIDADE NO BRASIL